A BEV3, as ações ordinárias de Ambev SA. Calor chegando, verão chegando, iminência de uma vacina para o Covid, bares retomando suas atividades e aumento na demanda de bebidas, principalmente de cerveja. O motivo do vídeo de hoje é a valorização de 5,1% no pregão de hoje de ABEV3, as ações ordinárias de Ambev SA. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, aqui falamos de estratégias para compra e venda de ações no curto prazo, dentro de uma semana, dentro de semana ou dentro de poucos meses. E no vídeo de hoje, propositalmente, vamos falar de ABEV3, as ações de Ambev SA, que fecharam o pregão de hoje a R$ 13,20, valorizadas em 5,1% nesse pregão, meus amigos. E vejam vocês que hoje IBOV fechou acima de 100 mil pontos, fechou a 100.097 pontos, valorizando também 0,4%. Será que há oportunidades para a swing trade em ABEV3, amigos? Por isso que eu peço para você ficar até o fim do vídeo. 17 de setembro de 2020, quinta-feira, antes de começarmos a analisar ABEV3, as ações ordinárias da Ambev, vamos passar aqui no site advfn.com para verificarmos o que aconteceu hoje, como fechou o IBOV. IBOV fechou a 100.097 pontos, finalmente fechou aí um dia acima de 100 mil pontos, ultimamente vem oscilando bastante aos arredores do 100 mil, ainda bem que hoje fechou no positivo de 0,4%. Quem chamou atenção de fato foi a AMBEV, ABEV3, juntamente com o ZIN5. O ZIN5 também chamou bem atenção hoje, valorizando 5,2%. O nosso próximo vídeo vai ser sobre a PNA de ZIN5, o ZIN5. Vamos então direto e reto para a AMBEV, ABEV3. Fiz alguns traçados aqui, quero a partir de agora compartilhar com vocês o meu modesto entendimento técnico de ABEV3. Está esquentando, hein, meus amigos? Está esquentando, já já que chega a vacina, se tudo correr bem, né? E já já que os bares vão reabrir, então a AMBEV tem tudo para subir, porque vai aumentar a produção, vai aumentar a demanda e o preço da ação, a tendência a subir também. Mas enquanto isso não ocorre, enquanto não chega essa vacina para liberar de vez os bares, né, com suas plenas capacidades, vamos analisar então a AMBEV. O que que aconteceu? AMBEV vinha num canal de baixa, eu desenhei aqui então uma LTB, uma linha de tendência de baixa, desenhei uma paralela para montar um canal de baixa. Houve um pivô de alta aqui há quatro dias atrás, exatamente na segunda-feira e foi que foi para cima, meus amigos. Vejam só, de quatro pregões dessa semana aqui, apenas o de ontem foi vermelho, mas são candles grandes de boa valorização, somente hoje aí valorizou próximo a 5%, então ótimo, segue um canal de alta agora porque houve inflexão de preços no sentido de valorização. Formou um fundo aqui que é importante, em 12,03, um fundo marcado, um fundo importante, 12,03 e agora vamos falar de alvos técnicos. O primeiro que eu marquei aqui, que eu acho que é o mais importante no caminho de valorização do papel é 13,54. Na sequência fiz uma outra marcação na cor rosa, 14,59, depois 14,91 na cor azul e lá em cima um outro alvo técnico de 15,80, ok? São as principais resistências, os principais alvos técnicos que eu consigo verificar aqui em ABV3. A partir de agora vamos então para OBV saldo de volume. Para análise do OBV eu tracei uma linha preta no indicador para mostrar para vocês alguns fatos importantes. Vejam que a escala do OBV está negativa, ou seja, o zero está lá para cima, o que significa que esta movimentação do indicador ocorre no sentido negativo do gráfico, ok? Então, com relação à possibilidade de sinal de compra pelo OBV está muito longe. Eu estou usando esse indicador apenas para mostrar para vocês que ele rompeu uma LTB no indicador, uma linha de tendência de baixa, atualmente ele está fazendo um zigue-zague de alta, apontado para cima, isso é muito bom, mas ele está longe do seu sinal de compra, porque tem pessoas, tem investidores que operam somente com o OBV positivo, acima do zero. E vejam só que até pouco tempo atrás, até a semana passada, o OBV vinha que vinha para baixo, né? Agora que inverteu, então para o swing trade curto é bem interessante e para o swing trade mais longo, de repente é interessante aguardar, aí vai depender do perfil de cada um dos investidores. Vou para momentum agora em ABV3, ABV3, as ações ordinárias de AMBEV SA. Para análise do momentum em ABV3, desenhei uma linha horizontal na cor vermelha no indicador, ele indicou uma ordem de compra bem aqui na saída do canal de baixa, que foi bem referente a este ponto aqui, onde ele cruzou de baixo para cima a linha vermelha, a linha do zero, e depois ele fez tipo um pullback aqui, ele bateu na linha de novo e agora ele está subindo, joia, deixa rolar, mas a questão é que no swing trade curto quem entrou por ele acabou saindo, né? Porque quando ele tocou de cima para baixo a linha do zero, muita gente opera dessa forma, usando a linha do zero como referência, então esse indicador pipocou no swing trade curto, agora ele manda de novo a ordem de compra, tá? Muita gente pergunta. Mas ele mandou uma ordem de compra, então, e na sequência ele mandou uma ordem de venda? E agora? Então, amigos, observando o indicador momentum, é raro ele pipocar como aconteceu aqui. Vejam só, ele costuma dar sinais de compra e venda bem espaçados, né? Por exemplo, ele deu uma ordem de compra aqui, aí sinalizou uma ordem de venda aqui. E agora, ao meu ver, foi um movimento bem raro do momentum que mandou sim. Seu sinal de compra, depois um sinal de venda, que foi coincidente com seu novo sinal de compra agora, uma vez que ele está acima da linha do zero e apontado para cima. Às vezes acontece isso. Vamos para o índice de força relativa. IFR bastante interessante, por duas vezes ele quase bateu na linha do 30, que seriam sinais de compra. Muita gente assume a mínima do IFR próximo aos níveis de 30 e 70 sinais de compra e de venda. Tenho certeza que muita gente operou na saída do canal de baixa pelo IFR. E quem entrou por ele está dentro da operação, ele está apontando para cima, indicando força de compradores na escala de 54,9, quase 55. Então, por ele, força comprador em ABV3, vai que vai para cima. É a interpretação do IFR. Vamos agora para a MACD. MACD funcionando como um ótimo antecipador de tendência, indicou seu sinal de compra na segunda-feira no rompimento do canal de baixa, bem coincidente então com o rompimento do canal de baixa. Isso é tudo que nós que operamos no swing trade curto gostamos. Vejam só que houve o rompimento de um canal de baixa, de uma LTB por um pivô de alta comprido, com o MACD apontando um sinal de compra. Sensacional! Vamos verificar agora se o Estocástico também mandou o seu sinal de compra, coincidente ou não com o MACD em ABV3. Estocástico mandou um sinal de compra coincidente com o MACD na segunda-feira. Quem entrou por ele, chuchu, beleza, está faturando. Ainda bem, faturando com três candles grandes aqui, três candles positivados. E preço de ABV está indo buscar aqui o primeiro alvo técnico de R$13,54. Será que é amanhã, meus amigos? De toda forma, o que eu falo para vocês? Quem entrou em ABV3, quem está de olho nos próximos alvos técnicos, não se esqueça de um detalhe. O papel da ABV é bastante volátil, escolha um stop loss adequado para este papel. A ABV3 costuma fazer candles bem grandes, bem representativos frente ao preço atual, ok? Então, de repente, escolha. Então, pense em um nível de stop loss adequado, que seja stop loss fixo, stop loss móvel, ou um centavo abaixo da mínima do candle anterior, que seria uma boa, ok? Uma vez que muitas das vezes aparecem candles grandes, então, um centavo abaixo da mínima do candle anterior, protege melhor e dá também uma flexibilidade para evitarmos possibilidade de estopar toda hora, toda vez. Gratidão, meus amigos, por estarem novamente conosco no canal Milhão. Se não são inscritos no canal, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem o vídeo, ok? Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.